O mês de março, ele marca aí a transição do verão para o outono e para este novo mês que se inicia, a previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Após dois meses de muita chuva em todo o Brasil, inclusive em Três Lagoas, a previsão para março é de que a cidade registre chuva acima da média em muitas regiões. Em fevereiro, choveu o dobro do esperado no município, assim como em todo o Mato Grosso do Sul. Desde 2013, o estado não registrava um volume de chuva como no mês passado, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses com os maiores volumes de chuva do ano em Mato Grosso do Sul. Mas o fevereiro deste ano foi o mais chuvoso no estado desde 2013. Tivemos valores que ultrapassaram as médias de muitos municípios no estado e principalmente nas regiões central, leste e sudoeste do estado. Três Lagoas, Aparecido do Taboado, Jupiá, Bataguaçu, Água Clara e Riba do Rio Pardo tiveram valores que ultrapassaram em até duas vezes o que se esperava das médias históricas daquela região. Somente na madrugada desta quarta-feira choveu em média em Três Lagoas 60 milímetros e para março a previsão é de mais chuvas até pelo menos os 15 primeiros dias do mês. E a tendência é que os primeiros dias de março essas chuvas ainda continuam, principalmente nesta semana até o domingo a ocorrência de chuvas em pontos isolados da região leste. Essa tendência deve persistir ainda em média até o dia 15 deste mês, quando esses volumes devem se reduzir gradualmente. Espera-se em torno de 130 milímetros no decorrer de março em Três Lagoas, mas de forma irregular e mal distribuída. As temperaturas continuarão elevadas, ultrapassando os 30 graus em todos os municípios dessa região. Espera-se ainda que a ocorrência de pancadas de chuva, quando vierem, serão acompanhadas de rajadas de ventos e possivelmente muita trovoada nessa região. Conforme o meteorologista, os ventos estarão presentes nesse período de chuvas. Na madrugada desta quarta-feira, por exemplo, ventou 52 quilômetros por hora. Conhecido pelas águas de março que finalizam o verão, como na letra da música de Tom Jobim, o mês vai ter ainda mais chuvas que o comum. Se por um lado as chuvas causam transtornos devido à falta de infraestrutura em ruas de diversos bairros, Por outro lado, contribui muito com a agricultura e meio ambiente. Os rios têm registrado níveis acima da média. Um exemplo é o rio Paraná, em Três Lagoas, que está com um volume acima do normal. As lagoas da cidade, que dão nome a Três Lagoas, também registraram volume acima da média, deixando esses locais ainda mais atraentes.